É a primeira dama Quando chega na balada é cansadora de problema Mano, não olha, não mexe Eu disse, é a mulher do chefe Não olha, não olha, não olha, não mexe Essa gatinha já tem dono É a mulher do... É a primeira dama Palminha sedutora, ela só gosta de pressão É a primeira dama, a mulher do patrão Vamos ver o que vai dar Esse é o forró do camarim Apresento agora pra vocês diretamente do forró do camarim A mulher do patrão Vamos ver o que vai dar Ídolos, CDs, Dolas, CDs, Júnior, CD de Caruaru E Safadão, CDs, Renatinho Mix Até o meu amigo Palitinho Gravações Entrou na fita Vai dar É a primeira dama A mulher do patrão Palminha sedutora, ela só gosta de pressão É a primeira dama A mulher do patrão É a minha... Agora gostou, olha e fala Vai, vai, vai Esse é a primeira dama A mulher do patrão Palminha sedutora, ela só gosta de pressão É a primeira dama A mulher do patrão Palminha sedutora, ela só gosta de pressão A Mauri chegou pra bagunçar Quem gosta de bagunça sou eu Então deu certo Puxa e vés Aí, Mário, se deixou Eu só acho graça Puxa e vés Ela só gosta de quem vem Ela só gosta de tudo bom Palmeça de melícia É a nossa chupa Do que bom Palminha sedutora Chega rodando a cena Quando chega na balada Caça boa Os mamos já ligados Não olha, não mexe Essa gatinha já tem dor É a mulher do chão Os mamos tá ligados Não olha, não mexe Essa gatinha já tem dor É a mulher Olha quem é a primeira dama A mulher do patrão Palminha sedutora, ela só gosta de pressão Transmissão ao vivo E extração formada No ponto Eu sei doutora, eu sou do chão Alô, meu amigo, o ancião Eu gosto do chão Luan estilizado O garoto do forró Asi sadinha, minha rainha Sadinha, minha princesinha Toda princesinha Cozinha, beca, ai Se chama, ah, ah Obrigado, meu amigo Monteiro Agora vai Olha que os mano tá ligado Não olha, não mexe Essa gatinha já tem dor É disse a mulher do chão Diz, mano, tá ligado Não olha, não mexe É a primeira dama É a mulher do mar e se deixou É a primeira dama A mulher do patrão O mar e se deixou É esse aí, é safadão É a primeira dama A mulher do patrão O ar com a vida boa Tá botando É pra só eu dizer É a primeira dama A mulher do patrão O barraca já mostrou Eu disse Não tem problema, não É a primeira dama A mulher do patrão Joga pra guitarra Do outro lado É o caçador É a segunda dama É a primeira dama